Olá a todos os telespectadores que nos acompanham pela Rede Vida. Converso agora com o Dom Eugênio Martins, Bispo de São João da Boa Vista, Primeira Assembleia. Dom Eugênio, conta pra gente qual que foi a sua impressão dessa Primeira Assembleia. Sim, tendo sido ordenado no dia 7 de abril lá na Diocese, então ordenação em posse, logo no dia 9 vim aqui para a Aparecida e dia 10 começa essa grandíssima experiência. Uma primeira coisa que me ajudou muito é entender o que seja a colegialidade episcopal, essa comunhão, essa fraternidade entre os bispos. Eu senti-me muito acolhido por todos e compreendi essa interação, essa colaboração que toda a Igreja do Brasil aqui se revela, né, nessa presença de cada bispo, 450 bispos, mostrando assim uma força muito bonita. Mas é também um lugar de muito aprendizado, né, para a minha realidade. Estou chegando para esse serviço, né, pude compreender a grandeza, a importância, a força e também os limites que a nossa Igreja está enfrentando nesse momento. Se eu posso destacar, né, uma situação muito especial, eu venho, né, estou indo agora para a Rádio Osses São João, onde tem uma presença de juventude muito forte. E o setor de juventude da CNBB tem uma organização muito especial e é um material, é um conteúdo que vai direcionar concretamente a minha missão. Então, sou muito agradecido a Deus, né, de ter sido ordenado e ter a oportunidade de viver essa riqueza do que seja a Assembleia da CNBB. E quais são as expectativas para esse começo? Bom, a grande expectativa é conhecer as pessoas, porque diocese não são estruturas, não são organismos, mas são pessoas. E eu estou numa diocese que é muito privilegiada com vocações. São mais de 120 padres diocesanos e uma outra grande quantidade de padres ligados às comunidades. Então, uma primeira situação que devo enfrentar é o conhecimento desses padres, com eles vou estar, né, vivendo a minha missão como bispo. E a partir disso, com todos os leigos que compõem, né, as diferentes pastorais e organismos da diocese. A partir disso, então, vou conhecendo também as paróquias, que são 79, né, e todas as expressões de serviço que a nossa diocese oferece. Então, será isso, né, conhecer, né, estar aberto, né, para aquilo que Deus está me oferecendo através de cada pessoa. Muito obrigada, Dom Eugênio. Conversei com o bispo de São João da Boa Vista, em São Paulo. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto